Olá, meus amores do quarto ano, quarto ano A, B, C e turma da tarde, né? Tia Lizeuda, né? Tia Lizeuda hoje, tá? Professora de valores do quarto ano aqui com vocês, tá bom? E vamos para mais uma aula, né? Hoje nós iremos fazer a correção das páginas 71 a 73 do nosso livro, do nosso último conteúdo, que foi a tia Neta, né? Que veio aqui, né? Apresentar para vocês e depois nós iremos fazer a correção da revisão para a prova. Mas antes, a tia quer aqui falar dos conteúdos do roteiro, que vai, os conteúdos que irão cair, né? Que irão estar na prova, tá bom? Vai ser o conteúdo da página 53, para ser mais. Nós trabalhamos aí, o foco, né? Que nós estamos sempre, né? Desejando, né? Coisas e mais coisas, não é verdade? E por isso, nós não somos completamente felizes, né? Por essa questão de estar sempre desejando algo e mais algo, né? Algo a mais. Lembra disso? É esse assunto aí, tá bom? E depois nós trabalhamos os encantos da natureza, tá bom? Vimos aqui, né? Imagens lindas da chuva, do pôr do sol, lembra? Porque eu até perguntei para vocês, né? Qual é o lugar aí? O que você na natureza, o que você mais acha mais bonito, mais aprecia, lembra disso? Então, foi o segundo conteúdo, os encantos da natureza, tá bom? E depois foi trabalhado o Dores e Sabores, né? Que foi com a tia Neta, que ela veio aqui apresentar para vocês, né? Viram aí com a tia, né? Que nós devemos o quê? Aspirar, né? O apuro das manhãs, tá bom? Devemos sentir o perfume das flores, tá bom? O cheiro da chuva, né? Da terra molhada pela chuva, tá bom? Os odores, tá bom? Meus amores, de que o aroma dos pomares com seus frutos maduros, tudo isso são presentes da natureza, né? Deus fez para nós, que devemos, tá bom? Apreciar, tá bom? E consumir, não é verdade? Mais frutas, verduras, tá? E depois, aí foi o último conteúdo, foram três, tá bom? Odores e sabores, para ser mais e os encantos da natureza. Hoje nós iremos agora corrigir as páginas 71 e 73, que a tia Neta deixou aqui para vocês fazerem, que eu sei, tá bom? Então, vamos lá. Na página 71, todo mundo na página 71, tá, meus amores? Olha aí. Se você prestar atenção na natureza, ficará surpreso com a variedade de odores. Tá pedindo para você escrever nos desenhos o nome de cada categoria sugerida. Olha aí como foi que ficou. Olha aí, tá bom? Árvores cheirosas, frutas aromáticas, flores perfumadas, tá bom? E cheirinhos, o quê? Cheirinhos verdes, tá? Tá bom? Você pode aí, né, congelar aí a imagem e depois fazer direitinho. A tia vai repetir, tá? Árvores cheirosas, lá no caju, frutas aromáticas, na flor, flores perfumadas, lá na horta, lá, cheirinho verdes, tá bom? Cheirinhos verdes, tá? Tudo bem? Aí é a página 71. Vamos para a página 72. Na página 72, tá pedindo para você criar uma ciranda de sabores, tá bom? Olha aí o que é para fazer. Completar cada diagrama de acordo com as categorias. As categorias são sabores, frutas, legumes e verduras. Aí é só preencher cada qual no seu lugar. Fica desse jeito, olha aí, tá? A primeira categoria aqui é a categoria o quê? Sabores. Fica assim, doces, amargos, ardidos, agridoces, azedos e salgados. A segunda categoria é a categoria frutas. Olha aí, pêssego, morango, goiaba, amora, acerola, ameixa, ceriguela. A terceira categoria e a última, né, é o quê? Legumes e verduras. E fica assim, tá? Aspargo, cenoura, rabanete, repolho, beterraba, pepino e espinafre. Tudo bem? Qualquer coisa vocês podem voltar aí, tá bom? Congela aí o vírio, volta, tá? E confere, tá bom? E agora nós vamos para a questão de número 3, tá? Diz assim, pense e responda. Você saboreia de fato suas refeições ou apenas come? Pena engole, né? Sem saborear. Aí você vai explicar. É pessoal, mas aí a tia colocou aqui, tá? Algumas informações sobre as refeições que você saboreia, tá? Na hora e que é aquela que você apenas come, que você apenas engole, tá bom? Mas é pessoal, você vai dizer o que você coloca aí, tá? Dentro disso aqui, olha aí. Saborear os alimentos. O que é saborear os alimentos? Sentir o sabor. Apreciar o que está comendo. Comer com tranquilidade, né? Sentindo aí o gosto realmente. Mastigando bem os alimentos. Isso é comer saboreando os alimentos. Se você faz assim, você saboreia, você pode colocar daí dentro. Que você come saboreando os alimentos, se você mastiga bem os alimentos, tá bom? Come com tranquilidade, que você come sentadinho na mesa, Não vai lá na frente da televisão, né? Ou do computador, tá bom? Ou ainda mexendo aí no celular, tá? Come com tranquilidade. E o que é apenas comer, tá? Apenas engolir aí, sem saborear. Não mastigar bem os alimentos. Engolindo de qualquer jeito. E prestando atenção em alguma coisa. Como, por exemplo, no celular, ou na televisão, ou no computador, tá certo? Ou ainda conversando, que ainda é pior, tá? Com outra pessoa, tá bom? Então, daqui você pode tirar aí a sua resposta. Que você já fez, com certeza, não é? E a letra B, da mesma questão número 3, diz assim. Circule o que você deve e pode fazer para saborear melhor o que está comendo. Vamos lá? Comer devagar. Com certeza. Comer devagar faz parte, né? Eu posso saborear se eu comer devagar. Se eu mastigar rápido, ou nem mastigar, só engolindo, vou nem sentir sabor de nada do que eu estou comendo, não é verdade? Então, circula, né? Comer devagar. Engolir de qualquer jeito. Não, né? Então, você não vai marcar. Concentrar-se. Aí sim, concentrar-se no que está fazendo. No momento, você está comendo. Aí você pode sentir, né? Esse aroma dos alimentos, o sabor dos alimentos. O sabor dos alimentos. Comer depressa. Não. É o contrário aí, né? Tem que comer devagar, não circula. Comentar os sabores. Aí sim, eu posso comentar os sabores, o que eu estou sentindo, né? Porque eu estou comendo devagar, estou sentindo esse sabor, aí eu posso comentar. Tá bom? Então, circula, comentar os sabores. Elogiar quem preparou a refeição. Também. É muito bom receber elogios, tá bom? Seja do que for, tá? De repente, sua mãe prepara uma comida gostosa para você e você diz, mamãe, mas como a comida está deliciosa. É claro que a sua mãe vai gostar, né? De receber aquele elogio. Fez com tanto carinho para você. Então, você circula no primeiro lado. Comer devagar. Concentrar-se. Comentar os sabores. Falar sobre os sabores que a comida tem. O alimento tem. Elogiar quem preparou a refeição. Tudo bem? Do outro lado. Ver televisão enquanto come. Nós vimos aqui que não faz parte, né? Isso não é saborear o alimento. Não circula. Mastigar bem. Aí sim, circula mastigar bem. Apreciar os cheiros, né? Com certeza, né? Os alimentos, além de saborear o sabor, né? Comentar sobre o sabor, também sentir o cheiro dos alimentos, tá bom? Então, apreciar os cheiros. Você vai circular. Observar as cores dos alimentos. Também, né? Uma alimentação variada tem exatamente a questão das cores, né? Diz que quando é bem variada, quando tem cores diferentes, diversificadas. Então, você vai circular do outro lado. Mastigar bem. Apreciar os cheiros e observar as cores, tá bom? Discutir problemas. Nem pensar. Discutir problemas durante as refeições, né? É verdade, meus amores? Momento não é disso. Então, agora tem a letra C. Quais são suas comidas preferidas? Aí é com vocês. Vocês vão colocar suas comidas preferidas, tá bom? Se é macarronada, pode ser também com frutas, com verduras, tá bom? Uma salada de quê, tá? Tudo bem? E vamos para a questão número 4 e última do livro, tá bom? A questão número 4 diz assim. Releia o texto Cheirinho de Filho. Esse texto está na página 70. Foi colocado como atividade de casa, né? Para você também ler esse texto e fazer as páginas, tá bom? Na página 70. Sobre esse texto, você vai tirar uma frase que você achou bonita e vai escrever aqui, tá bom? Na letra A da questão número 4. Lembrando, letra maiúscula para iniciar a frase e a pontuação, né? Que estiver lá, você coloca do mesmo jeito, tá bom? E agora nós iremos fazer a correção da revisão mensal. Não é nem mensal, né? É bimestral porque valores a gente junta, né? Conteúdo de dois meses, né? Nesse período tem que tirar até mais, né? Por conta dessa pandemia, tem que tirar até mais meses juntos. Mas esse aqui, acho que foi dois meses, né? Julho e agosto, me parece. Então, vamos lá. Revisão na mão, meus amores. Olha aqui. Temos um texto. Natureza de Deus. Descobrindo a sua presença. Vamos lá, leitura do texto. Qual é a natureza de Deus? Aqui está a minha história. É sexta-feira de manhã e o sol já saiu. Enquanto outras pessoas estão correndo para os seus respectivos locais de trabalho, eu decidi ir a um parque próximo para descontrair um pouco, já que o meu próprio trabalho não começa até as 22 horas. Enquanto me sento, cercado por grama verde e sobreada pelas folhas de árvores, logo olho ao amplo do céu azul, céu grande, imenso, azul. O meu coração dá um sorriso e sinto a alegria de sentir a presença de um Deus maravilhoso. Sim, um Deus maravilhoso. Considero Deus incrível quando reflito sobre o modo como Ele criou todas as coisas visíveis e invisíveis. E especialmente a forma como nos fez os seres humanos. Deus nos deu inteligência diferenciando dos outros animais. Somos privilegiados. Deus nos criou a sua imagem, a semelhança. E fomos feitos de modo assombroso e maravilhoso. E sobre esse texto vamos lá algumas questões. A primeira diz assim, ainda terminando o texto, tem aqui um finalzinho, desculpa. O criador está em todos os lugares. O homem, sua correria constante do dia a dia, busca o criador nos pequenos detalhes. E aí eu quero agora que você, na primeira questão, desenhe o lugar da natureza em que você busca esse criador com mais frequência. Você vai fazer um desenho bonito. Aliás, você já fez seu desenho bonito, com certeza. E também coloriu. Se não é para colorir. Porque o desenho só tem graça, só é bonito quando está colorido, minha gente. Tá bom? No capricho. Questão número dois. Deus criou o mundo inteiro e perfeito para seus filhos. Você vai fazer uma oração em agradecimento ao criador, pelo presente que ele nos deu. Tia, pela natureza, pelos elementos da natureza, pelo sol, pela lua, pode ser, pela chuva, você pode escolher um elemento todo, mais de um elemento da natureza, tá? Ou usar a natureza como um todo, tá bom? Lembrando, se é uma oração de agradecimento, vocês no final escrevam a palavra amém. Essa questão está na prova e eu quero aí a letra bonita, eu quero entender o que vocês fizeram aí, tá bom? Vai estar na prova essa questão, tá bom? Vocês começam, né? Meu Deus, obrigada, né? Porque a primeira palavra de agradecimento é obrigada. Se você for uma menina, você coloca obrigada. Se você for menino, você coloca o quê? Obrigado, não é? Ok? Obrigado, meu Deus. Aí você vai dizer, né? Os elementos da natureza, ou vai se referir a toda a natureza. E na última linha, na linha somente, você escreve o quê? A palavra amém, tá bom? Sugestão, vai sair legal, tá, meus amores? Na primeira linha em cima, você coloca, meu Deus. Aí você começa, obrigada por isso, por isso, mais. E no final, na última linha, você escreve a palavra amém, tá bom? Tudo certo? E aí nós temos agora a terceira questão. É muito bom poder ouvir, falar, enxergar e sentir a bela criação de Deus. Escreva como você cuida da natureza. Você. Eu não quero coisas que vocês não podem fazer. Eu quero coisas que vocês possam fazer. Pequenas atitudes, mas que vocês possam fazer. Tipo, jogar o lixo no lixo, tá bom? Não quebrar galho de árvore nas praças, tá bom? Não maltratar os animais, tá? Adotar um animalzinho de rua, você pode fazer, né? Juntamente com sua família, claro, tá bom? Então, é isso. E aí nós temos agora a questão de número quatro. Pinte o que você tem feito para cuidar do mundo que foi feito para nós, para você, para mim, para todos nós, tá? Planto muda de árvores. Você pode fazer isso? Você pode fazer isso. Você pode pintar essa frase, né? Coloca o fogo no lixo. Não é legal, né? Por favor, então não vai pintar. Não retiro mudas ou flores dos jardins. Aí sim, é uma atitude belíssima de não passar para um jardim lindo, florido, que está lá enfeitando a paisagem, você vai lá e quebrar, né? Não é legal. Então, você pode marcar, né? Você não faz isso. Faço tudo pela criação de Deus. Pinta também. Devemos fazer tudo pela criação de Deus. Afinal, recebemos tudo de presente, né? Para nós. Devemos cuidar. Temos inteligência até para fazer isso e muito mais, tá? Então, você vai, com certeza, pintar também essa frase. Não me preocupo com reflorestamento. É uma atitude correta? Não é correta. Você tem que se preocupar com reflorestamento, sim. Então, você não vai pintar. Faço minha parte para contribuir, para preservar o meu ambiente. Você vai pintar. Você deve fazer sua parte, sim. Pequenas atitudes podem fazer toda a diferença. E você pode fazer, tá? Tipo, jogar o lixo no lixo. Não quebrar o galho das árvores, das praças, das ruas. Tá bom? Tudo bem? Então, você vai pintar. A primeira frase, planto muda de árvores. A terceira frase, não retiro mudas ou flores dos jardins. A quarta frase, faço tudo pela criação de Deus. A sexta frase, faço minha parte para contribuir, para preservar o meu ambiente. Ok? Marcaram essas, na verdade. A última, não me preocupe em preservar a natureza. Não posso. Eu tenho que me preocupar. O contrário, né, minha gente? E aí, vamos para a quinta questão. Escreva qual é para você a fruta mais saborosa e a planta mais cheirosa que há. Essa questão até tem no livro, né? Vocês fizeram a correção com a tia Neto, não foi? E a tia deve ter perguntado para vocês também durante a aula, não é verdade? Então, a fruta mais saborosa. Qual é a fruta mais que você gosta mais? Que você, todo mundo tem, né? As suas preferências. Comer frutas é maravilhoso, mas tem uma que você pode gostar mais e você vai escrever o nome dela. E a planta mais cheirosa, que você sente o cheiro, né? Aroma. Tá bom? Então, na sexta questão, diz assim, escreva o que você deve e pode fazer para saborear melhor o que está comendo. E aqui, nós temos aqui, né? Aqui, ó, o que é saborear os alimentos. A tia vai repetir que vai ajudar de novo. Sentir o sabor, apreciar o que está comendo, comer com tranquilidade, mastigar bem os alimentos. Tudo isso é saborear, comer saborear os alimentos. Mas você faz o que você faz. Se você come com tranquilidade, você coloca. Se você mastiga bem os alimentos, você coloca. Se você, enquanto está comendo, procura sentar na mesa, no lugar confortável, não em frente de TV ou mexendo no celular, você também pode colocar, tá? É pessoal mesmo. Escreva o que você deve e pode fazer para saborear melhor o que você está comendo, tá? Pode ser, tá? Tipo assim, comer com tranquilidade, mastigando bem os alimentos, tá? A tia colocou essas sugestões, duas, mas você pode colocar aqui e mais, né? Tipo, né? Procurar um lugar confortável para fazer suas refeições e não na frente da TV, não prestando atenção aí no celular ou conversando, tá? Sobre problemas ou outras coisas, tá bom? Então, aqui já responde. Comer com tranquilidade, mastigando bem os alimentos, tá certo? E agora nós vamos para a última questão, que é a sétima questão, né? Quais são as suas comidas preferidas, tá? Aí você vai colocar. Lá no livro também tinha essa questão. A gente corrigiu, né? Aqui já hoje eu falei que vocês iam colocar. Se é a macarronada, pode ser também frutas, pode ser uma salada de verduras, tá? Uma salada de frutas, vocês irão colocar, tá bom? Mais de uma, tá? Com certeza vocês têm mais de uma. E agora nós iremos fazer, tá? A correção da última questão. É a última mesmo agora. Consulte a página 54 do livro de mão dadas. E escreva o nome das principais religiões existentes no Brasil. Você vai lá na página 54, lá naquele assunto, daquele conteúdo, para ser mais, tá? Na página 54 e vai escrever. Cristianismo, tá bom? Olha aqui. Espiritismo, judaísmo, islamismo, budismo, candomblé e umbanda. Tudo bem? Aqui é lá daquele conteúdo, para ser mais, tá? Na página 54, vocês têm tudo bonitinho, tá bom? A gente vai repetir. Cristianismo, espiritismo, judaísmo, islamismo, budismo, candomblé e umbanda, tá certo? E aqui, meus amores, a gente chega ao fim, né? Ao término da nossa aula de hoje. Quero desejar a vocês aí uma prova maravilhosa, tá bom? E a tia chama a atenção mais uma vez, letra bonita, faz uma oração bonita para a gente entender o que você escreveu. Colocar, marcar lá na sua turma, se você é do quarto ano A, B, C, D ou se você é do quarto T, A, tá bom? Então, é isso. Então, desde já, boa prova aí para todos vocês, tá? Fiquem com Deus, tá? Obrigada pela atenção, tá? Beijos e até a nossa próxima aula. Tchau! Tchau!